E aí, gente? Como é que vocês estão? Inacreditavelmente estamos hoje aqui para o quê, Guilherme? É um testando utilidades. Gente, eu juro pra vocês, eu tava com muita saudade, porque é um vídeo que é muito massa de gravar, mas é muito legal. E o povo adora. Exatamente. É um vídeo divertido de gravar, a gente mesmo gosta de assistir depois, eu sei que vocês adoram, só que o problema é o quê? Eu adoro que a minha avó saia e eu assista na TV depois, igual eu tô fazendo aqui agora, gente. Eu vou rir depois dessa cena. É, tá bom. É, não fez o menor sentido isso que o Guilherme disse, porque não tinha nem graça no que ele estava dizendo. Viemos aqui testar, inclusive achei um negócio que vocês sempre me marcam lá no Instagram, que é esse negócio aqui de alho, gente. Que você aperta o alho assim, que a minha grande questão com esse negócio aqui é se ele vai engaixar em tudo quanto é buraco, vai ser um saco pra tirar. A gente vai testar tudo e tem outras coisas bem interessantes pra testar aqui hoje também, mas vamos começar por esse do alho. Se você estivesse perguntando, Marina, que batom maravilhoso é esse? Se você não tá assistindo meus vídeos, vai estar aqui no card, você clica lá que você vai ver qual é. Tô aqui com alguns alhos já cortados e a embalagem desse negócio diz o quê? Vamos ver se tem que cortar o alho. Aqui não tem nenhuma instrução. Essa é a embalagem dele. Deixa aqui na frente pra vocês verem. A gente comprou nos Estados Unidos por R$3,99. Várias das utilidades que vocês me marcam, gente, são... Eu ia falar internacionais. São internacionais, vendem fora e tudo mais. E é isso. Ele é uma maquininha, ó, dessa marca Joseph. Joseph. Você, desse lado aqui... Ixi, é só isso. É um plástico e aqui tem um metal aqui no meio todo, parecendo uma colmeia, ó. Ó. Isso aqui é pra você pressionar e fazendo assim. A verdade é aquele negócio, né? Que eu tô sentada. A gente perde a força do corpo que a gente põe por cima. Então eu vou me levantar. É, em pé é bem mais fácil. Na verdade, incrivelmente fácil. Ó o alho todo aí, desse lado aqui. Olha. Inteiro triturado. Aí você fala, Marina, quero mais triturado. Ah, ó. É fácil de tirar. Essa era a minha questão. Eu pensei, esses negócios vão entrar esses buraquinhos da colmeia. Ó. Só de passar a faca, ele saiu bem fácil. Porque eu tenho uns negócios de alho, gente, que é o inferno. Tu põe e depois fica o negócio pra sempre com os buracos cheios de alho. Vamos ver se ele fica mais triturado se a gente passar de novo. Fica. É muito simples, viu? Mas obviamente você tem que estar em pé. E na cozinha as pessoas fazem comida em pé normalmente, né? E você vai fazendo assim. E o negócio vai triturando. Sensacional, gente. Vou usar muito esse negócio aqui em casa. Ó. Ficou bem picadinho. E foi o que eu falei pra vocês. Passando a faca já é fácil tirar daqui. Porque na hora que você termina de apertar, olha como é que fica. Lotado. Só que, ó. Eles fizeram de um jeito, a anatomia do negócio aqui, que tudo funciona. Eu vou dizer. No quesito triturar alho, talvez tenha sido o mais legal de todos que a gente testou. E eu não tava colocando fé. Vocês ficam me marcando num bem parecido com esse, que é de metal. Que as pessoas fazem assim no Instagram. Mas a lógica dos dois é a mesma. E eu ficava, gente, esse negócio vai encher os alhos no buraco e vai ser um saco tirar. Ó. Super, super, super picadinho, trituradinho. Ficou mais picado, acho, que no meu triturador, viu? Sensacional, Guilherme. Ou você lembra de algum outro negócio de alho que você achou mais legal que esse? Não, acho que esse é um dos melhores. E ele deve ser muito fácil pra limpar também, né? Porque é só jogar uma água. Passar um sabãozinho que ele deve sair fácil. Olhando aqui de perto, o buraco, ele não tem o mesmo tamanho na entrada e na saída. E é por isso que é fácil. E elas afunilam. O lado de cá, o buraco é maior que do lado de cá. Ele vai afunilando. E eu acho que por esse motivo, é fácil você fazer isso aqui, ó. E tirar os alhos que ficam enganchados, entendeu? Gente, gostei muito. Aprovadíssimo. Se você ver algum utensílio parecido com esse, pode comprar, pode apostar. Que eu achei muito, muito legal. E é isso. Já começamos com o pé direito aqui. Uma pausa no vídeo de hoje, gente. Porque direto agora no canal nós vamos fazer isso. Aqui no meio dos nossos conteúdos vai ter o quê? Uma inserção surpresa da minha pessoa, ainda de pijama, que esse é meu look quarentena. Pra apresentear a vocês que estão sempre engajando no conteúdo aqui desse canal. Naquele vídeo que a gente fez a resenha dessa paleta da Anastácia. Vocês pediram demais. E eu vou fazer o quê? Vou dar ela pra um de vocês. E pra quem quiser ganhar essa paleta, gente, é muito, muito simples. Você vai nos últimos três vídeos aqui do canal. Você vai deixar o seu like. E vai fazer o quê? Vai fazer um comentário sobre o vídeo. Não é pra comentar, ah, eu quero a sua paleta, amo demais essa paleta. Marina, me dá essa paleta. Não, é pra você fazer algum comentário sobre o assunto do vídeo. E deixar o seu like nos últimos três vídeos. E obviamente nesse vídeo de hoje, que é um testão de utilidade sensacional. Você deixa o seu like e o seu comentário. Não é, Guilherme? Isso aí. Fica você com o isso aí desse Guilherme. Que nem está com o presente do vídeo de hoje, mas domingo tem o quê? Ovo do povo. Vamos chamar. O próximo item, gente, é da mesma marca. Que é essa marca Joseph. Joseph. Isso aqui, ó. E ele é um cortador muito diferente, ó. Vocês conseguem ver? É tipo, ele tem aquela mobilidade do descascador. Mas ele aqui, ó, tem várias garrinhas. Ó. Ele é todo dentilhado aqui, ó. E aí, qual é a questão dele? Esse foi R$2,99. E você desliza ele no alimento. E você vai fazendo macarrões. Tá vendo? Achei muito legal. E aí, eu quero testar primeiro com a cenoura. Já descasquei a cenoura aqui. Vamos lá. Deu certo. Peraí que você não vai cair da mesa. Gente, muito afiado. Olha só. Fiz nada de força. Vamos de novo. Sensacional. Gente, que legal. Olha só. Faz uns cortes bem compridos da cenoura. Gostou, Guilherme? Aham. O Guilherme adora a cenoura. Vou botar uma cenourinha pra ele. Ó. E o mais engraçado é que aqui não vai ficando com fissura, né? Fica bem retinho, ó. Gente, é muito prático. Em vez de ralar a cenoura, prefiro eu comprar esse negócio aqui. Que, no caso, já comprei. E descascando assim em casa, ó. A salada já fica pronta e fica desse formato mais legal, ó. Fica mais grosso e mais comprido. Achei sensacional. O que você achou, Guilherme? Sensacional. Vou procurar na internet outras coisas dessa marca. Decore essa marca aí, ó, gente. Joseph Joseph. Que o Joseph Joseph está arrasando. E eu acho que é o que ele disse aqui. Ele é muito ergonômico, ó. Ele é pequeno e você consegue deslizar. Agora vamos de abobrinha. Aqui em casa a gente também come a casca da abobrinha. Então vai com a casca mesmo. Claro que ia ser sensacional. Peraí que eu vou fazer algumas passadas. Você aproveita esse momento e dá o like. Porque eu tô olhando aí pra cara do Guilherme. Ele tá com uma cara de tristeza. Eu tô chateado. Porque ele viu que você ainda não deu esse like. É, eu tô computando aqui no meu supercomputador. Eu consigo computar todos os likes. E eu tô vendo que você não está dando like. Eu tô muito chateado nesse momento. Eu tô muito triste. Pena que não tá a câmera me filmando aqui. Mas eu tô escondendo a lágrima. Essa aqui é a verdade. Tá certo. Agora depois do drama do Guilherme, vamos prosseguir. A abobrinha está sensacional. E olha. Gente, eu tenho certeza que na internet você vai achar facilmente. Nem que seja na Amazon. Coisas desse cara aqui. E o preço é muito bom. Inclusive, isso aqui dá pra fazer aqueles espaguetes que o povo faz de abobrinha, ó. Porque elas ficam bem compridas, ó. Sensacional. Amei esse corte desse negócio. Procurei na internet, gente. Joseph Joseph. Esse aqui é o Julienne, ó. Essa é a capinha dele. Pra você dar um print aí e procurar. Super valeu a pena mesmo. O próximo, eu estou muito empolgada, gente. Porque eu já comi isso aqui em vários lugares. E eu não sei porquê, é um negócio psicológico que você fala. Essa ia errar na fruta. Mas essa melancia está muito mais gostosa em formato de bota. Coisa de gente doida, Guilherme? Com certeza. Coisa de gente doida. Mas é esse negocinho que é o tal do boleador. Que você roda ele na fruta. Eu quero ver o tanto de habilidade que a gente precisa pra fazer um negócio desse. E saem bolinhas das frutas. Comprei um melão. E comprei uma melancia. Pra gente ver se a gente consegue fazer esse redondinho. E aí ele tem dois lados. Ó. Esse lado aqui que faz bolas menores. E esse aqui que faz bolas maiores. E é isso. Não tem instrução nenhuma. Mas eu já vi o povo fazendo na internet. Ele tipo roda uma bolinha. O povo faz uma facilidade nos vídeos. Isso que eu quero ver. Eu falo assim. Nossa, acho que até eu consigo. Você vai ser chamado aqui pra fazer. Não, ok. Já fez uma bolinha. Ó. Mais ou menos uma bolinha. É porque tem a parte de cima, né? Ó. Deixa eu pegar ela aqui na mão. Obviamente a superfície não tinha como ficar reta, né? Ó. É, você pode fazer uma bolinha pra mim, pô? Acho que nem uma bolinha vai ficar toda bolinha. Porque sempre vai ter uma superfície. Ou eu tô doida? Ó. Enfiei. Rodei. Gente, é muito fácil mesmo. É muito simples, ó. Fez a bolinha. Toma uma bolinha pra você, Guilherme. Bolinha de melão. Melão tá docinho. Agora vamos fazer uma bolinha grandona. Fazer aqui em cima a bolinha grandona. Gente, é só rodar. É intuitivo. Nossa, a bolinha grandona é muito grandona. Deixa eu fazer outra bolinha grandona. É, a questão é porque tem a superfície do negócio e a bolinha nunca vai ficar redondinha. Vai. Não, porque tem a superfície. Como é que você enfia lá dentro? Venha. Venha fazer sua bolinha redondinha. Gente, é muito simples. Você tem aquela criança chata pra comer, que quer comer as coisas em bolinha? É isso que eu tô falando, ó. Nas emendas dos negócios... Ô, meu Deus. Tá aí uma bolinha no chão. Ainda sujou minha roupa limpinha. A questão, gente, é que sempre vai existir uma superfície. Eu quero dizer aqui, ó. Aqui tá reto. Eu vou fazer a bolinha aqui. Vai ficar uma quininha quadrada. E aqui, onde mesmo eu já fiz as bolinhas, continua tendo uma superfície. Acho que não dá pra fazer uma bolinha perfeita, perfeita, ó. Afundando de uma vez, você consegue fazer uma mais ou menos, ó. Isso aqui ficou quase sem superfície, ó. Só o que é interessante de fazer aí, até pra criança mesmo, você congelar. Depende, né? Que às vezes vira um pau, sabe? Se não vai virar um gelo, a criança meteu o dente e quebra um dente. Mas, ó. No melão, funcionou. Até porque é uma fruta molinha, né? Será que funciona em frutas mais duras? Não sei. Porque a gente não tem as frutas, não conseguiríamos testar. Agora vamos de melancia, que tá com a cara que tá docinha aqui, hein, meu? Ó. Vamos de melancia agora. Ai, redondinho. O ruim da melancia, né? É que tem o caroço. Tem que ter que tomar cuidado aí. Ó, aqui não ficou redondinha. Mas, gente, é muito simples. Eu acho que é só pra você fazer uma firula mesmo. Você mostrar pros convidados. Porque não tem muita função mesmo. Não tem muito objetivo. Você falar, nossa, gosto de comer frutas redondas. Não, é pra fazer um negócio mais bonito. É tipo aqueles enfeites que o povo faz com ovo pra botar em cima da maionese. É você aí, ó. Fiz várias bolas horríveis. Mas fica aí a minha dica pra você. Que o negócio funciona, o boleador aí. O próximo item, gente, me deixou muito feliz. Porque eu amo pipoca. E eu amo pipoca de panela. O gosto da pipoca de panela. Só que tem a questão da panela, tudo mais, tudo mais que vocês já sabem. E aí eu penso, como fazer pipoca no micro-ondas sendo a pipoca da panela. Que no caso é a pipoca normal mesmo, que aqui em casa a gente sempre compra bastante. E aí eu achei também lá nos Estados Unidos. Só que isso aqui é dessa marca, que aliás é bem famosa. Acho que aqui no Brasil eles têm várias coisas. Que é essa Faberware. Faberware. É por aí o nome. Faberware. 5,99. E o que que é? Ele é um negocinho. Muito útil, por quê? Pra você guardar, você não precisa guardar ele assim, aberto. Tá vendo? Ele se encaixa aqui, ó. E você consegue fechar ele, ó. Olha que legal. Aquela gente tem feca, a gente consegue fechar ele. É, ó. Você faz assim e ele fica fechadinho assim. Ele é pra você colocar em cima dessas travessas de vidro aqui, ó. E ele faz as coisas, ó. A travessa pode ser um pouco maior, um pouco menor. Você consegue encaixar ele. Deu pra entender, Guilherminho? Aham. E aí o que que ele diz? Você consegue medir o milho aqui nessa... Nesse medidorzinho deles aqui, ó. Você põe o milho aqui. Ó. Caberia mais. Mas não vou botar mais, não. Vou botar só mais um pouquinho. Porque eu e o Guilherme agora vamos almoçar já já. Porque eu amo pipoca, mas não é hora de comer pipoca, ó. E aí, você pega aqui, usa o medidor, põe o milho. Ele dá a dica também aqui que você pode botar uma manteiga aqui, ó. Um bloquinho de manteiga. Ou aqui, no caso... É porque nos Estados Unidos é muito comum eles venderem as manteigas em bloquinhos, né? Mas aqui a gente coloca um pouco de manteiga. Uma colher de sopa e ela vai derretendo enquanto faz a pipoca. Outra ideia também que é pra essa tampa aqui... O que eu quero ver é se essas pipocas não vão pular fora. Vocês estão vendo que a tampa não fica perfeitamente encaixada, ó. Tem lugares que a tampa fica levantada. Eles falam pra você colocar também vegetais lá embaixo, brócolis e tudo mais. Botar a tampa e consegue cozinhar. Ele ensina só como fazer a pipoca, mas dá pra fazer vegetal também. Você coloca o vegetal aqui embaixo, coloca um quarto de copo de água e funciona. Agora, pra pipoca, ele mandou colocar 3 minutos e 30 segundos. Daqui 3 minutos e 30 segundos eu volto pra dizer pra vocês se a pipoca estourou e se não sujou o microondas inteiro. Se as pipocas não pularam. Voltemos. Deixa eu colocar 3 minutos e 30 e vi que quando deu 3 minutos e 30, ele tava estourando muito alto. As pipocas estavam estourando em muita frequência. Eu coloquei mais 30 segundos, ou seja, ficou 4 segundos. Esse negocinho, ele esquenta muito na hora que for pegar no microondas. Tem que tomar muito cuidado que você tem um vapor bem quente aqui. E ele está bem quente. Deixa eu tirar ele aqui de cima. Ó. O que que é o bom? O negócio sai limpinho. Limpinho, limpinho, limpinho. Ele deu uma desamassada, que como é a primeira vez que a gente usa ele, agora ele tá bem retinho. Agora ele encaixa no vidro e testa aí. É, parece que tá certinho, tá vendo? Tá menos pior que o outro. Tá menos que o outro. Que esse mesmo. É o outro velho, quando não estava... E aí, como você não coloca óleo, o negócio sai limpinho. Limpinho, limpinho, limpinho. Não pulou nenhuma pipoca pra fora. E, gente, estourou. Ficaram, tô vendo ali uns grãos ali no fundo. Delícia. Te ofereço, Guilherme. Opa! Pra que você avalie essa pipoca. Eu tô aqui pra isso. Mesmo que ter feito no fogão. E super sequinha, porque não tem óleo. Eu jogaria uma manteiguinha aqui, um sal. Mas já não tá delícia? Com certeza. Muito boa. Delícia. Ó. No fundo, tem uns milhos que estouraram. Acho que tem uns 10 milhos aí. Mas só da pipoca, até na panela, quando a gente faz. Ficou milho sem estourar. E eu acho que eu tinha que ter pegado um pote maior, talvez. Mas, gente, ficou uma delícia. Achei esse negócio sensacional. Quero testar com a manteiga em cima. O que que acontece quando ele derrete a manteiga assim? Porque eu acho que a manteiga vai começar a derreter. Eu acho que a manteiga vai derreter completamente antes de começar a estourar a pipoca. Porque demorou pra estourar o primeiro milho, gente. Mais ou menos um minuto e meio que eu tava olhando lá. Então demorou bastante. Eu acho que cai a manteiga e depois começa a estourar. Isso é uma delícia. Achei sensacional. Porque aqui já fica no pote que você vai comer mesmo. Então só suja um lugar. Não vai sujar a panela depois do pote que você vai comer. Tudo limpo. O negocinho aqui tá limpinho. Sensacional. Gostou, Guilherme? Comprei, Guilherme. Aprovadíssimo. Eu adorei. Continuamos a nossa saga aqui por utilidades. Se vocês acharem utilidades interessantes, me marquem. Me avisem onde comprar. Que estaremos comprando pra trazer mais o quadro pra vocês aqui. A gente vai embora. E já já a gente tá de volta, gente. Beijo. Tchau.